E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patif, estejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com o Hitman 3 na continuação do nosso Patiflix, para você assistir todos os episódios. O link está no topo da descrição. É bom que você assista o primeiro e o segundo, porque tem um grande plot, uma grande trama que estamos acompanhando nesse Patiflix, mas você pode assistir os vídeos individualmente também. Isso não é um problema, porque Hitman é legal, exatamente porque você não precisa, né, necessariamente acompanhar a história e tal. É mais a gameplay, é mais a diversão do bagulho. Só um recap, a gente fez a missão 1 em Dubai e assassinou dois caras muito importantes e acabamos com a grande célula que era nosso problema. A gente, na missão 2, a gente matou a véia na mansão, né, porque ela era o terceiro membro dessa célula. E nisso a gente se ferrou, a gente foi pego, capturaram a nossa amiga e o nosso brother. Eu não lembro o nome deles direito, o meu DDA não vai me permitir. E agora a gente vai à missão para Apex Predator, que é uma missão, eu não sei ainda direito o que é, mas não tem vídeo, você clica em Briefing e ele fala que a gente vai encontrar a Olivia, que ela vai nos dar mais informação. A Olivia, para quem não se lembra, quem falou foi o nosso brother antes de morrer, falou, ah, encontra com a Olivia, que ela é a única pessoa que pode te ajudar. Certo, estamos jogando na dificuldade profissional. A gente vai jogar bastante Hitman Live, eu acho, viu, mano? Estava pensando em zerar tudo, pá, essa conta aqui, porque a conta da época não trouxe o progresso da minha conta da Steam. Eles até iam vincular pela conta IO Interactive, mas meio que não funcionou. Enfim, é isso. Sejam muito bem-vindos, senhores. Não esquece seu like, se inscrever para muito mais conteúdo, para muito mais Patflix. Terceira missão, vamos encontrar com a Olivia, porque a gente precisa de Intel para saber quais são os nossos próximos passos. Os nossos não, né? Os do Agente 47. Caralho, um posto de gasolina no meio da estrada é um bagulho meio creepy, né? Gente... Tem um carro aqui, será que é da Olivia? Ih, caralho, o que é isso? Ai, minha nossa. Tem um homem morto aqui, velho. Ai, que porra é essa, mano? O que tá acontecendo, velho? Nós estamos comprometidos. Aborte e ande para longe. A ICA me rastreou, eu não sei como. É, o que eles fazem? Quantos? Ah, muitos. Eles se infiltraram no clube para procurar a gente. Chris, eles mataram um deles. Sai daqui antes que eles te encontrem. Não. Eles já encontraram a gente uma vez. Eles vão encontrar a gente novamente. Mantenha a sua cabeça baixa. Eu vou cuidar disso. Caralho, agora essa é uma missão que eu acho que o bagulho é não disfarçar muito, não. É matar geral mesmo. Vambora. A ICA tá atrás da galera. Eita, uma porra, uma puta baladinha. É eu. Você está comprando? Não. Vamos lá. Eu não consigo ouvir você. A percepção ainda é ruim. Vambora. Eu já levei o primeiro deles. Isso é como se procurar um pedaço em um rosto de rosto. Só continue tentando, Agent Montgomery. Nosso cliente considera o Agent 47 e o Olivia Hall como uma atividade séria. Você não pode estimular eles. Eles já estão falando que eu sou um risco ali. Eles já estão falando pra eles não subestimarem o Agent 47 que ele é um risco. Desculpa, gente. Oi, gente. Falei, desculpa. Eu tô jogando no teclado e no mouse, o que é uma besteira, porque a real é que esse jogo não precisa muito dar tiro, tá ligado? Deixa eu ver se ele já vai pegar o controle. Não vai, velho. Então vai ter que ser no mouse e teclado mesmo, por enquanto. Esse jogo é bem mais gostoso de jogar no controlinho, tá ligado? Mas tudo bem. Não os botão nada a ver, tá ligado? Pra arrastar os bagulho e tal. Aí é meio foda. Doando nisso, é. Se eu consigo... Controles. Mouse e keyboard. Deixa ainda. Até parece que é piada, né? Tava com a faca na mão, isso fazia de mim um problema. Precisa passar helicóptero, precisa acontecer tudo quando eu tô gravando, né? Olha também essa fila, velho. Se eu não pegar a fila, não tem como eu ir embora. Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui por trás mesmo. Com segurança, ou sei lá, tá ligado? Posso causar um problema aqui, mas não é esse o plano, não. Se você ver se o que foi. Vamos lá. Ok, ok. Esses caras estão com essas máscaras esquisitas. Não é bom, porque eles pelo menos tem as máscaras, né? A máscara é um bagulho bom para eu roubar, velho. Os canais de água. Será que eu consigo pegar essa mina aí sem precisar matar ela? O que é isso? Você deveria quase ir para você. Você não está preocupado por mim. Eu não preocupo por todo mundo aqui. Eu adoro você e todo mundo. Eu não tenho problema. As pessoas não estão exatamente em cima do meu trabalho. Beleza, aquele vacilão vai sair por ali. Então é hora de eu pegar esse aqui agora. Beleza, peguei todos. Agora eu posso pegar uma roupa de membro da casa. Puta, ele vai morrer, acho, se eu fizer isso, hein? Bosta, eu matei. Não era o meu plano matar, carai. Tá, eu vou só liberar a roupa de segurança dele. Foda-se, já matei um, já vou matar outro também. Só porque caso eu precise, né? Agora eu tenho tanto de club crew, né? De membro do clube. Como de segurança do clube também. Beleza, então vambora. Vou pegar uma garrafinha aqui, show. Tá, aquilo ali era para eu envenenar. Não era para eu pegar, mas tudo bem. Vamos na moralzinha. Não vou perder nada não, filha. Fica tranquila. Tá, eu não tenho a chave que eu preciso para abrir esse treco. Eu poderia pular aqui por trás, mas vai ser estranho, né? Na verdade, eu acho que eu vou aproveitar que eu estou com a... Ah não, mas mano, aí acho que vai realmente compensar mais eu ir com a roupa de clube, né? E tentar entrar pela frente, porque pelo menos eu estou com a cara coberta, tá ligado? Me parece mais inteligente isso. Vou chegar lá como quem não quer nada. Como quem faz parte do clube. Esse jogo é muito legal, né mano? Esse jogo é muito divertido, para. Ele tem um negócio muito videogame mesmo, tá ligado? Eu acho muito legal. Bem arcadezão assim, com bastante oportunidade, sabe? Ah, nem ferrando, velho. E agora? Caraca, como é que eu vou causar uma distração para esse cara? Porque essa roupa aqui já não funcionou muito bem. Porque ele provavelmente é um dos membros do clube. Pior que eu não tenho nem a ferramenta para fazer esse bagulho vazar. Então não, então eu preciso da roupa de segurança mesmo, guys. Eu pensei que era essa roupa aqui, porque, porra, cobriu a cara. Mas o maluco ali está com a bolinha, quer dizer que ele vai me reconhecer, tá ligado? A outra roupa mesmo, a de segurança. Talvez aquele cara ali seja... Por ele trabalhar no clube, né? Aí que está o problema. Talvez ele seja um cara que... Que manja... Sei lá, que reconhecer a máscara. Não faz sentido, né, mano? Mas ok. Deixa eu ver agora. É, agora eu vou passar de boa aqui, ó. Agora eu vou parecer um segurança só. Deixa eu ir na moralzinha. Fala aí, rapaziada. Boa noite. Vou pegar o flyer. A roupa do segurança foi uma ideia melhor mesmo. Caralho, parece que é maneira, velho. Parece que é maneira. Como assim, please stay back. Eu faço parte da equipe, porra. Que quinta, velho. Que quinta, velho. Quem é isso? Que é isso? морenda e mais respiração. Vamos ao momento. Beleza, eu não sei nem como é que eu vou fazer pra chegar aqui, mas aqui era uma alternativa de entrada, né? Vamos dar uma boa explorada pelo local, aqui é só pra funcionários. Banheiro. Boa. Mas nunca tem erro, né? A equipe de segurança sempre tem bastante acesso, tá ligado? E como normalmente os caras são, né, de empresas terceirizadas, aí a gente consegue ter aí um pouco mais de descrição no nosso... Caralho, meus caras tão bem armados pra porra nesse negócio, velho. Preciso de um pé de cabra, mano, pra começar a abrir esses bagulho. E aqui pode ser uma boa fuga, hein? Hum... Ok, é daí da balada mesmo, né? Tô perdendo tempo aqui fora. Pior que sem o pé de cabra eu não tenho nem como pensar em subir, então vamos só avançar. Aliás, nem como pensar em passar por aqui, tá ligado? Mas ok, bom saber que no telhado tem bastante gente também, isso pode ser um problema gigante mais pra frente. Tem uma salinha aqui, o que que é isso? Tem uma passagem... Ah, tem uma passagem no superior, ok. Ok, aqui é onde o bagulho fica louco. Caralho, como que eu vou fazer isso aqui, velho? Deixa eu ver se eu consigo atrair um deles pra perto aqui. O que? Ei! Você pode descobrir o que foi? Aconselho. A gente vai tentar entender. O que foi isso? A gente vai tentar entender. Olha, uns motoqueiros, velho. Não, burro. Opa! Achando os meus alvos ali agora. Agora, como eu tô de motoqueiro, eu acho que talvez os motoqueiros tenham um acesso maior do que os seguranças aqui da região, hein, mano? O meu alvo mesmo, tem um cara que tá por aqui, ó. Ah, aquele ali é um dos agentes da ICA, velho. Ele tá só, tipo, disfarçado de segurança, mas a real é que ele não é um segurança, ele é um agente. Tá, entendi. Tem mais um guardião do outro lado ali. Peguei, otário. Peguei, otário. Vou me liberar dos corpos agora. Apesar que foi os três seguranças daqui de cima, né? A chance de alguma outra segurança aparecer aqui é bem baixa, mano. Mesmo assim, eu não vou arriscar, não. Bom, apesar que ele ali tá dormindo ali, faz até sentido, né? Não é tão problema, não. Esse aqui é o maior problema, porque ele tá morto, né, mano? Então, como ele tá morto, eu vou levar pra cá. Os outros dois dormindo, tranquilo. Os caras podem chegar, eles até vão alertar, mas não vai dar nada, não. Vambora. Tem um lixo aqui. Vou deixar só o da cadeirinha mesmo. O da cadeirinha é tipo assim, mano. Qualquer um que passar ali vai falar, ih, mano, o maluco dormiu em serviço e tal. Até eles entenderam o que aconteceu, eu já tô fora daqui, tá ligado? Então eu não vou nem me preocupar com aquele corpo aqui, não. Mas esse aqui tá meio foda mesmo. Pronto. Nossa, que merda. Imagina se acordar no lixo desse jeito? Que horror. Bom, beleza. Ali tá a parte inferior desse lugar onde estão os motoqueiros. Por algum motivo, velho. Não tá nada muito claro pra mim desses motoqueiros aqui não, mas vambora. Tá falando que alguém viu o maluco inconsciente? Não tô entendendo. Tá falando que alguém viu o maluco inconsciente? Não tô entendendo. Tá falando que alguém viu o maluco inconsciente? É, sabia que você era um doce. Eles já tão percebendo que três dos deles sumiram. Só que deixa eu pegar essa vector no lugar de escopeta. Tem dois malucos ali e tem um vacilão aqui em cima. O vacilão aqui de cima não vai encher o saco, então beleza. Os de baixo vão. Beleza, descobriu uma garagem. Par de sucos. Beleza. Temos um intel. Cara de entrega de comida. Um cara vai entregar um comido, mas ele tá esperando um contato. segura. Beleza. Chave da scooter Acho que eu não posso usar essa roupa aqui Talvez eu devia ter seguido ele E não Hum, ok Deixa eu ver se assim eu continuo suspeito Cadê? Câmera O foda é o rifle, velho Como é que eu dropo os bagulho mesmo? Aziz Tá, eu preciso localizar mais agentes da ICA, velho Mas como que eu vou saber quem é agente da ICA e quem não é, né, mano? Eu precisava de algum intel, alguma coisa, tá ligado? E que me dissesse Tá, eu preciso eliminar 5 dos agentes da ICA Eu acho que tem mais chance de eu encontrar os agentes da ICA Como motoqueiro, tá ligado? Do que como motoboy Porque eu acho que eles estão a maioria infiltrada ali dentro, mano Não deve ter muitos infiltrados como... Beleza, aqui tem entrada os fundos E aqui a base dos motos que é o velho Trancado pelo outro lado Tem alguma coisa ali no subsolo E o subsolo é a real Onde os caras mais enchem o saco ali, né, Tchuns? Hum, agora que eu me liguei que o cara que vem abrir é um cara que... Vai me reconhecer Quem do diabo é você? Você é perdido Caralho Pior é que eu não lembro Ah, foi por aqui, ó, beleza Tem um maluco de Vector aqui A Vector é a arma que no final das contas acaba mandando no maluco seu, não dá Parece um maluco de Vector, velho Não é arma de motoqueiro, essa porra Aí, ó Mas o amigão aqui vai ficar circulando só por essa área, mano Tem muita gente aqui, velho Não vou poder fazer nada com eles circulando por aqui Ele tá esperando o entregador, ó Pior é que ele tá esperando o entregador Caralho Como que eu vou pegar esse cara, mano? Pior que eu acho que ele... Ah, meu amor, muito obrigado pelo cafezinho da tarde Como, guys? Como que eu vou pegar esse maluco? Isso aqui agora me pareceu interessante, hein, manos? Acho que esse é o caminho mesmo Quando eu vou pegar um pão de queijo Ai, tá muito quente, chovou não Não tenho mais moeda? Não tenho, mano Não tenho, mano Puta vida, mano Que difícil, velho O cara não fica numa posição boa pra eu matar ele Mas ele passa por aqui, ó Ah, mas esse aí foi aquele cara que quase me viu da última vez Será que conseguiria matar os dois? Eita, gente Ah, não, eu mesmo Tem aita, tem aita Dica Dica Eita Dica Cuidada Bem, eu tenho alguém aqui Dentro Entrando Entrando Possamos Entrando 了 Ah, não, eu entramos Caralho, agora fodeu. Agora fodeu, agora fodeu. Porque agora tem uma vítima que eu deixei inconsciente ali. Eu deixei uma testemunha inconsciente, mano. Tem um cara de Vector ali. Talvez seja, talvez não. Eu deixei uma roupa por aqui, não deixei? Tá, essa arma aqui é pala. Deixa eu dropar ela. Essa aqui eu posso. Eu deixei uma roupa por aqui. Era ele mesmo, ó. Olha os caras da Vector, ó. Tá. Vamos tentar sair daqui agora de boa. Caraca, mano. Essa foi tensa, velho. Mano, e foi sorte. Porque, na verdade, eu fui ali pra destruir as evidências e eu vi que ele tava circulando. Ele tava também com a Vector, né? Era só eu ter observado... Ai, caralho. De fato, eu tinha só que ter observado as armas mesmo. Era por cima, mano. Era lá pelo terraço. Nossa, missão tensa, né, mano? Mas a gente conseguiu não ser identificado, tá ligado? Eu tive que ser... Ó, acabaram de achar o corpo de um dos bikers. Ah, os da salinha de segurança agora. Bom, beleza. Ninguém vai, provavelmente, subir na escada, então eu tô tranquilo. Era aqui mesmo, né? O corredorzão de passagem entre os prédios. Não, é mais um andar pra cima. É aqui. Ah, aqui tá o pé de cabra. Caralho, eu precisava muito desse pé de cabra no começo da missão. Ah, ele tem uma descidinha, se não me engano. Ó, moço aí. Será que ele acordou? Não, né, moço? Tá pagadaço. Descei daqui agora. Garoto, foi boa, foi boa, chate. Finalizamos bem agora. Eu acho que a gente tem um caminho tranquilo aqui até a saída. Quase rodamos. Matamos mais gente do que a gente devia ter matado. O que não é muito bom. A gente toma prejuízo de XP nisso aí. Mas a gente conseguiu fazer a missão. Tem um negócio que chama casualidade, né? São casualidades do nosso objetivo. Mas a real é que a gente conseguiu desempenhar bem a nossa função aí. Até porque não era uma missão com alvo, nem nada, né? Eu precisava entender qual que era a logística que os caras estavam aí nesse trampo. E a gente conseguiu, senhoras e senhores. A gente conseguiu e foi legal demais, mano. Foi legal demais, vocês estão malucos? Tá tudo limpo. Você matou todos eles? Eles receberam a minha mensagem. Cadê você? Jantando na Main Road. Estou ao meu caminho. Main Road é tipo a avenida principal, né? Estrada principal. Caralho, a morta da festa, mano. Cê é louco. Olha aí, liberamos o quê? O Sniper, o Scout, o Inglês, festa da correria, o disfarce do entregador, a chama Sniper. 12 mil de XP, velho. Não foi tão ruim, não. Sempre a pior nota possível, mas tá ok. Enquanto a gente conclui a missão. E aí, agora a gente pode começar na entrada do clube com a roupa. Além de poder entrar pelo staff também. Temos um taser remoto também. Ih, cara, essa missão foi das boas, senhores. Vamos ver qual que é a descrição agora. Agente de mudança. Você está machucado. Deveria haver outro cara, machucada. Eu nunca matei ninguém antes. O que você fez lá atrás? Você é tudo aquilo que o Gray falou que você seria. 47. Ele não sofreu, sofreu? Ele fez valer a pena. Quebrado, é... Machucado, porém não quebrado. Estou feliz. É hora de começarmos do zero. Você e eu. Chegue logo ao que interessa. Você e seus amigos fizeram o impossível. Vocês fizeram tempestade. Tocaram os intocáveis. E ainda assim, status quo. Acontece que pra... Eu só queria mostrar que você não pode lutar contra o poder de Burnwood. O poder nunca morre. Ele só troca de mão. O melhor que você pode fazer é reclamar ele. Eu nunca me importei com o poder. O poder é uma ferramenta, senhorita, Burnwood. É a coisa que leva você até a coisa. É a próxima constante. Você pode ser agente da mudança. Transformar o sistema por dentro. Ou ser transformada por isso. Sem risco, sem recompensa. Eu preciso pensar sobre isso. Não, você não vai. A verdadeira questão é... O que você vai trazer para a mesa? Ela está na mão dos caras também, né? Ela também tem essa. Ela meio que não tem opção. Eles estão tentando conquistar a era. Eles entregaram lá que o 47 matou os pais dela e tal. Mas, ainda assim, senhoras e senhores. Foi uma bela missão. Foi uma bela missão. Espero que vocês tenham gostado. O próximo se chama O Fim de Uma Era, velho. E da garais, estou ansioso. Não esquece de clicar na playlist no topo da descrição para assistir todos. Muito obrigado a quem escolheu acompanhar Hitman aqui pelo canal. Estou muito feliz que vocês estão aqui. É isso. Ah, e quer comprar o jogo? Link da Epic. É só usar o código opatif na Epic. Muito obrigado, Epic. Vocês são incríveis. É nóis. Um beijo. Fui e sal.